O Bolsonaro parece que andou falando mal do presidente Lula em rede social nesse último domingo. Vamos saber o que ele andou falando. O ex-presidente Bolsonaro disse nesse último domingo que o atual chefe do executivo, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, está atraindo os brasileiros e está ficando de cócoras para as exigências dos mais ricos. Ele deu essa declaração em publicação nas redes sociais ao comentar sobre a preservação ambiental no Brasil e os interesses das nações mais ricas também. O atual Brasil abre mão de sua soberania e se sujeita ainda mais aos interesses das nações mais ricas e poderosas. Os únicos interesses desses é impor e saber o quanto podem sugar e impedir os outros de crescerem. Lula trai os brasileiros e fica de cócoras para as exigências dos mais ricos. Esse foi o Twitter do Bolsonaro. O ex-chefe do executivo também fez referência às queimadas da Amazônia e às críticas recebidas sobre o tema durante o seu governo. Segundo ele, o debate sobre a política ambiental nunca foi pautado na preservação do meio ambiente, mas na imposição de uma agenda de interesses de outros países, sim. A histeria da mídia, de ativistas em outra hora, e que hoje se calam enquanto a Amazônia torre em chamas, escancara que nunca foi por meio ambiente essa questão. Tudo sempre foi para imposição de uma agenda global que destruirá os mais pobres e irá enriquecer ainda mais os monopólios, afirmou. De janeiro a setembro desse ano, o programa de queimadas na Amazônia registrou 56.903 focos de queimadas. Atualmente, rios do Amazonas também enfrentam uma seca severa. A crise hídrica na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos na região, segundo o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Marcelo, questão complicada. Você acha que o Lula está atraindo os brasileiros ou está começando o governo? Qual governo está começando? Não vi governo nenhum começar ainda, viu? É só blá, 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 narrativas para lá, narrativas para cá, efetividade mesmo? Até agora, muito pelo contrário. Tenho visto muita coisa em descenso aí, viu? E preocupante, hein? Muita coisa preocupante, né? Hoje mesmo está tendo uma greve aí numa empresa, numa montadora... GM. É, que é a GM, que acabou demitindo muitos trabalhadores por telegrama. Por telegrama, não que... Enfim, é claro que é um cenário mundial, mas o Brasil precisaria trabalhar mais na visão aí de diminuir a carga tributária nas costas dos brasileiros, dos empresários e tal, para gerar emprego e renda, né? O Bolsonaro está fazendo o papel dele, está atacando. Veja, o Lula agora é vidraça, né? Quando você é vidraça, você tem que se preparar para isso e tem que fazer um bom trabalho para evitar exatamente isso, né? O Lula está querendo uma visão mundial, ter uma visão mundial, está largando o Brasil meio que de lado, deixa o Brasil aqui nas mãos dos ministros e aí volta para cá em muitos momentos para inaugurar aí os letreiros lá de ministério e tudo mais, né? Essas são as referências que a gente tem, a gente sempre puxa, né? Que são as maiores referências, né? E aí a gente fica ao léu aqui, né? Que são as maiores referências que estão sendo colocados em prática, por exemplo, desenrola, ajuda, ajuda, claro que ajuda, né? Isso sempre ajuda. Mas qual a continuidade do programa? É sempre aquela política pública que sana o problema, aquele problema de imediato, mas não tem uma continuidade para que o problema não volte, ou ele não se aumente, não se agrave, né? Então, as políticas públicas, elas precisariam ter mais efetividade. E o Bolsonaro agora está fazendo o papel dele, né? O Bolsonaro está fazendo o papel dele. Em que pese, eu tenho muitas críticas aí à postura do Bolsonaro, ele deixava o seu ministério trabalhar na efetividade, né? É aquele governo de eficiência e eficácia. O que é preciso fazer para melhorar, né? Não o que é preciso maquiar para criar uma melhor visão. Essa é a diferença de uma gestão eficiente e eficaz de uma gestão que apenas quer se promover. Ô Eduardo, gostaria de ouvi-lo também nesse contexto, porque a gente está vendo aí realmente uma queimada muito acima do normal na Amazônia. Na época do Bolsonaro, tinha aquelas queimadas, a gente ficava sabendo que eram queimadas que acontecem de tempos em tempos, quando tem a estiagem, quando é justamente na época que o rio abaixa, tanto que é uma época que o rio também está com a margem bem baixa. Isso é dentro de uma, entre aspas, normalidade. E o Bolsonaro andou trazendo números, né? Porque esse instituto aí das queimadas, ele é um instituto não governamental. Então ele traz realmente o que é. E na época do Bolsonaro, era menos da metade do que temos hoje. Aí 59 mil queimadas. A gente estava falando na época do Bolsonaro de 30 mil queimadas e mesmo assim achava que era o fim do mundo. Com quase 60 mil que é o dobro, a gente não vê que é o fim do mundo, né? É uma questão complicada. E hoje a gente tem aí uma Marina Silva, que é justamente uma ministra, que é muito aparelhada com a situação do carbono, do verde, da condição verde do mundo, enfim. Até o próprio partido dela, que é o Partido Verde, é um partido ecológico. E a gente não vê ela falando nada. O que está acontecendo no seu ver, Eduardo? Então, Tiago, o senhor é livre, né? E faz parte do ex-presidente criticar as políticas do meio ambiente, nem no governo dele e nem agora no governo do presidente Lula, são as mais corretas. Eu entendo que a Marina é uma pessoa qualificada para essa missão, mas acredito que ela esteja um pouco ainda engessada para tomar todas as providências cabíveis para que a gente possa ter uma Amazônia legal, ter uma Amazônia aí que é de todos nós. Agora, Marcelo falou muito bem, vidraça, hoje o Lula é vidraça. Para ganhar a eleição, ele prometeu muita coisa e hoje ele não consegue cumprir nem 50% do que ele prometeu. Agora, se ele der essa liberdade, coisa que não acontece, porque os ministros possam realmente trabalhar, façam o trabalho deles aí, e a Marina tem essa capacidade, eu tenho certeza que teremos aí um meio ambiente mais preservado, teremos aí mais responsabilidade com a Amazônia para poder melhorar em algumas coisas. Agora, faz parte do ex-presidente fazer essas críticas, ele que conhece bem hoje o que é governar, passou quatro anos governando o Brasil aí, teve os seus acertos, teve os seus erros, e nesse momento aí eu queria entender que está errado, mesmo que estiver certo, ele vai criticar, faz parte do jogo. Mas eu creio ainda que nessas políticas públicas de meio ambiente, nós estamos em boas mãos, apesar de não estar fazendo ainda, aspas, as coisas certas, porque acho que não teve ainda ou tempo necessário, ou espaço necessário e autorização para estar fazendo isso. E você veja o seguinte, sempre tem interesse dos magnatas, dos grandes, e enquanto o governo estiver cedendo a essas pessoas, realmente aí quem vai perder é toda a nossa população no mundo, sendo que a Amazônia é o pulmão aí do mundo, o Brasil tem uma responsabilidade imensa, o que não dá para ficar recebendo só essas migalhas aí, que sempre vem para a gente, vem esse valor, é importante, é importante, mas é importante não só para o Brasil, é importante para o mundo inteiro. Paulinho, eu gostaria de ouvi-lo também nesse contexto aqui, porque a gente vê que as coisas inverteram agora, né? Hoje a gente vê um Lula no poder e um Bolsonaro hoje descendo a lenha, coisa que a gente viu ao contrário, né? Uma época atrás. Isso aí a gente sabe que faz parte do jogo, né? Da política, mas ao mesmo tempo, muita coisa acontece e a gente não pode esquecer, que nem o próprio telespectador estava falando, cadê a Greta? Simplesmente sumiu, o Decaprio, né? Essa turma toda, cadê as girafas da Amazônia? Enfim, né? O presidente francês mesmo, cadê ele falando das queimadas? Quer dizer, a gente não vê mais nada disso. E o próprio comentário do Bolsonaro diz que isso tudo é demagogia, porque o que eles querem mesmo são as riquezas da Amazônia. Como é que você vê esse contexto aí? Inclusive, a nossa Marina Silva, né? Que antes falava, antes ela, no governo Bolsonaro, ela tinha uma voz muito mais ativa do que no governo do Lula, que é um governo para ela falar e fazer, e mostrar o que está fazendo, e coisa que não acontece. Como é que você vê isso? Bom, eu vou começar respondendo pelo final. Marina Silva, para mim, é uma pessoa totalmente sem caráter, sem vergonha na cara, porque é uma pessoa que foi escurrachada, foi tocada para fora do segundo governo do Lula. num debate presidencial, disse que o presidente roubava, que ela não compactuava com esse tipo de roubo, essas coisas todas, e aceita fazer parte do governo de uma pasta tão importante, que é a do meio ambiente, sem ter dinheiro, porque a pasta da Marina Silva não tem recursos, não tem dinheiro. Ela está ali de bobo da corte, de boneco de ventrílobo. entendeu? Ela vai lá nas reuniões internacionais, junto com o Lula, porque ela tem essa figura mística de mulher da floresta, de mulher que nasceu lá, que não sei o quê, e que o gringo gosta dessa falácia, que é a Marina Silva. Porque a Marina Silva é uma tremenda de uma incompetente, né? Se ela tivesse alguma competência, alguma vergonha na cara, ela teria pedido demissão desse governo já faz tempo, porque uma ministra que não tem recursos na sua pasta é uma ministra que está ali como um fantoche do senhor Lula. Agora, o que nós estamos sendo vendidos para os estrangeiros não é só do governo Lula, né? Então, espera aí também, vamos também aí ser um pouco responsáveis nos nossos comentários, né? Então, o próprio presidente Bolsonaro deixou passar algumas medidas aí que, pelo amor de Deus, nós temos medidas aí em âmbito militar, em âmbito florestal, em âmbito... E, pelo amor de Deus, são medidas que, em outros países sérios, já estaríamos aí com os nossos líderes respondendo inquéritos e já estariam até presos por causa disso. Mas é uma verdade, o que acontece, Santiago, é bem aquilo que você falou, existem recursos minerais, Amazônia, existem recursos no Centro-Oeste, não querem o desenvolvimento da nossa agricultura que vai bater de frente com a agricultura, principalmente do mercado europeu, principalmente do mercado norte-americano, não querem o desenvolvimento da Amazônia, que a Amazônia realmente seja uma Amazônia sustentável, explorando os recursos que tem na Amazônia, né? Porque você tem a Amazônia do lado e você tem a Guiana Francesa do outro, que a Guiana Francesa crescendo 30% ao ano, não estamos falando de China, estamos falando de Goiana Francesa, 30% ao ano com extração de petróleo e nós somos fronteira com a Guiana Francesa. Então, por que o solo deles tem petróleo e na Amazônia não tem petróleo? É uma brincadeira de mau gosto isso. Então, quer dizer, a falta de vergonha na cara, de querer que o Brasil mesmo se torne um país de primeiro mundo, mas isso aí vem dos nossos políticos, vem da própria vergonha na cara que o eleitor tem que ter para escolher melhor os seus políticos, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente ainda tem que crescer bastante aí como país, como nação, falta mais nacionalismo para nós, defender as nossas riquezas, realmente defender as nossas riquezas, que nós somos um país rico, a nossa população é uma população que se une na desgraça, se une quando tem que ajudar, é uma população bem solidária. Está faltando um pouco isso. a gente tem que vergonha